Uma verdadeira sopa de letrinhas que atua pelo desenvolvimento sustentável que não esquece do meio ambiente. Em comum, o objetivo de encontrar soluções para a reservação de água nos reservatórios, assunto que tem movimentado a preocupação de muitas autoridades no Brasil durante as últimas crises hídricas. Por trás da sigla MUDAC, WRM, um workshop de conclusão ocorrido no Centro de Tecnologias Sustentáveis da Sanipar a Companhia de Saneamento do Estado sintetizou três anos de muita pesquisa que colocou a Universidade Federal do Paraná lado a lado com a empresa pública responsável pelo saneamento no Estado tendo no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha, outro importante aliado. Então o interesse é ter várias abordagens, ver várias tecnologias para tentar replicar isso para outros locais, outros reservatórios que você tenha a menor disponibilidade de dados. Novos métodos, abordagens e tecnologias que procuram modelos mais simplificados para a previsão da quantidade e qualidade de água disponível nos reservatórios a médio e longo prazo, em situações de pouco acesso a dados para avaliações. No Brasil, o reservatório do Passaúda, localizado em Curitiba, foi o local escolhido para as pesquisas. O engenheiro e professor alemão, Stefan Fuchs, revela como essa nova combinação resulta na transferência de tecnologia envolvida no projeto. Nós introduzimos muitos métodos novos e nos leva muito tempo para verificar os métodos, para descobrir se eles funcionam bem, se eles produzem um resultado relativo e significativo para a gestão. É um projeto de transferência de tecnologia, porque tentamos desenvolver ferramentas de gestão. O financiamento conjunto da CAPES, com a participação de três programas de pós-graduação da UFPR, os PPGs de Engenharia de Recursos Hídricos, Engenharia Ambiental e de Ciências Geodésicas, também teve o apoio do Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha. Na verdade, começamos com um projeto financiado pela CAPES, uns três anos antes, que assim criou a parceria com várias empresas. A ideia era fazer pesquisa para a utilização na prática. E após isso, conseguimos participar de uma proposta, financiada pelo Ministério da Pesquisa e Educação da Alemanha, e assim entrando com o financiamento brasileiro através das bolsas nossas. Assim, o projeto tem a peculiaridade que a pesquisa foi feita nas cada instituições, mas sempre em um âmbito conjunto, mas não houve um repasse de recursos. Então, cada um cuidava dos recursos próprios, que assim nos permitiu avançar bastante nessas parcerias e cria confiança nas empresas que nos ajudaram, afinal, em muita coisa, e implementaram já alguns resultados dessas pesquisas. As perspectivas futuras apontam agora para a implementação dos resultados. Nem todos os resultados são bons, mas isso é resultado de pesquisa, então isso é produto. E tentar otimizar e valorizar os resultados que a gente já tem e pensar em novas parcerias. Porque pesquisa sempre deve continuar, porque problemas ambientais a gente tem muitos e tem muito campo para atuar. Eu acho que esse é um dos exemplos daquele tipo de iniciativa que a universidade tem o orgulho de participar. Em que envolve uma empresa pública, aqui do nosso Paraná, que é tão importante, com a qual já temos tantos laços, mas envolve também instituições e empresas alemãs, produzindo conhecimento, formando nossos quadros aqui também, produzindo pesquisa, e contribuindo, no final das contas, para alguma coisa de grande relevância pública.